Vamos acionar o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. Uma mulher foi presa suspeita de desnutrição e exploração financeira contra a própria mãe. O Divino vai trazer essa história pra gente aí. Divino, mais um caso de criança abordado, de idoso abordado, mais um caso de criança abordado. Mais um caso de idoso aí sendo explorado pelo filho, é isso Divino? Infelizmente, Oloares, esse caso aconteceu no setor Campinas e a polícia chegou até essa residência através de uma denúncia anônima. Por isso a importância aí dos vizinhos, os familiares ficarem atentos aos sinais. Esse caso, Oloares, uma mulher de 55 anos explorando financeiramente e praticando maus tratos contra a própria mãe, uma idosa de 91 anos, acamada. Vamos conversar com o delegado Alexandre Bruno, da Delegacia do Idoso, que vai trazer mais detalhes pra gente. Delegado, quando vocês chegaram na casa, o que chamou a atenção foi o cheiro muito forte, um cheiro muito ruim, uma caatinga pra falar mais no popular. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que nos assistem. É verdade, chegamos no local com a equipe multidisciplinar. A primeira pessoa que nos atendeu foi a autuada, que agora é investigada. Ela omiziou a idosa dentro da casa, mas o mau cheiro era insuportável. Nós acabamos convencendo ela de que nós tínhamos que entrar naquele local. E ela recusando, dizendo que a mãe não estava ali, estava em outra cidade. Mas pela experiência policial, nós adentramos lá naquela casa com testemunha e percebemos o quão horrível estava a casa. Lixo pra todos os lados, alimento já perdido. No quarto, em meio à roupa suja, em meio ao papel higiênico sujo, essa idosa estava deitada sobre uma cama, num estado avançado já de vegetativo. Ela não conseguia se comunicar, nem mesmo expressar o que estava sentindo, numa magreza de espantar qualquer um. Isso nos motivou a acionar o corpo de bombeiros que chegou no local. Nós conseguimos identificar que essa autuada, ela já foi investigada por conta dessa situação delitiva, mas ela reiterou. Então, nós a autuamos pela exploração financeira, uma vez que ela usava os proventos dessa idosa para benefício próprio, não sobrando valor algum para cuidar ou bem cuidar dessa idosa. Ela utilizou o dinheiro para fazer ingestão de bebidas alcoólicas. Isso nos convenceu a autuá-la pela exploração financeira. E por conta da questão do destrato a essa idosa, o destrato psicológico, o destrato físico, nós a autuamos pelos maus tratos e pelo andar da investigação, pode ser que ela seja indiciada, ao final, pelo crime de tortura. Delegado, vocês tiveram a impressão de que essa idosa já estava sem se alimentar já há alguns dias. Inclusive, ela foi internada com desnutrição gravíssima. Sim. Conversando com a equipe médica que a atendeu, eles expressaram para nós que, bem provavelmente, essa idosa estava já há mais de 10 dias sem se alimentar. Estava também, além de desnutrida, por conta da questão da falta de água, ela apresentou um quadro de infecção e, por isso, ela foi internada em estado gravíssimo. E a gente tem acompanhado esse caso para ver o desenrolar da saúde no que se refere a essa idosa. Como eu disse no início, delegado, é a importância dos sinais, das pessoas estarem atentas, os vizinhos, os familiares. Qual que é o canal para a denúncia? Vamos reforçar mais uma vez. Sim, ótimo. Nós temos três vias de comunicação. O Disque 100 ou o 180, que é do Ministério da Justiça. Esse demora mais um pouco a chegar até nós. Nós temos o 197 e também o Direto da Delegacia, que esse é o mais rápido. É o 62-3201-1501. A pessoa não precisa se identificar. A pessoa que tem uma certa experiência de vida vai perceber que existe o maus-tratos em relação ao idoso. Existe a questão também do abandono material. Existe a questão da exploração financeira. Todos esses são crimes que a Delegacia do Idoso tem atribuição e está apta a atender. É ligar, não precisa se identificar, que nós vamos atuar nesse caso. Delegado, faz um balanço para a gente da Operação Desumanos até aqui. Já foram quantas fases e quantas pessoas presas? Bom, nós começamos essa operação em fevereiro do ano passado. Nós tivemos 13 fases no total. Nós prendemos ao todo 27 pessoas relacionadas ao crime de maus-tratos, crimes de tortura, crimes de abandono material do idoso. Aquele que leva o idoso ao estado, como estava essa senhora. Nós temos aí uma redução em relação a essa prática delitiva por conta dessa operação. Essa operação tem caráter permanente. Ela provavelmente vai permear outros, tramitar em outras áreas também. Mas o importante é que a operação tenha um saldo positivo e tenha trazido esses resultados aí que a sociedade goiana tem aprovado. A gente vem acompanhando essa operação e a gente vem observando também, delegado, na maioria dos casos, filhos, filhas praticando aí esses crimes contra os próprios pais, né, idosos. Qual que é o perfil desses agressores? O perfil desses agressores, ele teve uma mudança situacional. Nós tivemos a questão da pandemia e a pandemia deixou um rescaldo em relação à questão empregatícia dessas pessoas que deixaram de trabalhar e ficaram na dependência desses idosos e acabaram se acostumando com essa dependência financeira. E aí fizeram bastante empréstimos, né? Os idosos confiando nesses parentes, nesses familiares, assinou procurações públicas, dando a eles poderes para isso. E esses poderes têm exorbitado a isso. E nesses casos da exploração financeira, o interessante notar é que tem migrado para a violência contra o idoso. Às vezes o idoso quer segurar o cartão, não quer repassar, mas ele é vítima de uma violência física ou verbal, que é a psicológica, e acaba cedendo esse cartão por conta dessa violência. Delegado, quais situações se enquadram aí em maus tratos? Às vezes tem coisas que a gente julga normal, mas na verdade não é. Sim, nós temos vários, nós temos dentre os vários tipos de maus tratos, dois são os principais. Que são os maus tratos físicos, que é aquela agressão física mesmo, né? Que o idoso é agredido por um parente ou um familiar, pessoa próxima, ou um vizinho, ou algum amigo que tem conhecimento com esse idoso. E nós temos a coação moral, que pode aí causar também a questão, pode incidir também no tipo penal dos maus tratos. E também a questão da tortura, que é um liame muito fino entre a tortura e a questão da coação física e a coação moral. Se você for analisar a questão da pena, a pena da tortura é muitíssimo mais grave. E nós temos aqui na delegacia autuado em relação a esse tipo de crime. O perfil é esse, né? Do agressor, que é parente, é mais comum o idoso ser agredido por um parente ou um familiar. Delegado, para finalizar, essa mulher de 55 anos, que estava praticando maus tratos contra a própria mãe, de 91 anos, ela foi presa e todo mundo quer saber o que vai acontecer agora com essa idosa. Ela vai ficar sob os cuidados de quem? Nesse tipo de crime, nós temos tido o trabalho, a cautela, o cuidado de representar pela conversão do flagrante em prisão preventiva. E os juízes, agora os juízes das garantias, tanto o primeiro quanto o segundo, têm concordado com as nossas representações e têm mantido essas pessoas presas. Nós torcemos para que isso aconteça em relação a ela, uma vez que, estando juntas a idosa e a filha, a idosa corre o risco de não estar mais entre nós, os vivos. Pode acontecer que ela venha a falecer em razão desses maus tratos. Rapidinho, delegado, essa idosa fica sob o cuidado de quem a partir de agora? Por enquanto, ela está internada no hospital, na UTI, recebendo alta. A delegacia vai intermediar para que essa idosa vá para um asilo, ou uma casa de custódia que possa ficar com ela até que ela melhore a sua saúde, até que um parente mais próximo seja localizado. Delegado Alexandre Bruno, da Delegacia do Idoso, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio. Olá, Ares. É, Divino, você falando, o delegado falando e vendo aquelas imagens, dá uma apontada no coração, né? Eu fiquei pensando o seguinte, quem não tem mãe num momento desse, fica vendo uma imagem dessa. A gente que tem mãe, também, graças a Deus, e fica vendo o que o filho tem coragem de fazer. Eu acho que é de cortar o coração de qualquer pessoa, é de deixar qualquer pessoa, assim, naquele misto de revolta, de um sentimento que parece que a gente não consegue nem descrever o que a gente sente vendo essas imagens. Mas que a polícia, parabéns que a polícia fez a parte dela, o bombeiro, essa senhora está agora na UTI do hospital, né? E que ela seja levada, recuperada e levada para um asilo. Agora tem um detalhe, todos nós, né, Tony, nós vamos chegar nessa idade, né? Talvez a gente chegue, né? Talvez a gente chegue nessa idade e muitas pessoas podem pagar um preço muito alto pelo que estão fazendo com os idosos. Obrigado, Divino. Nossa, difícil segurar a lágrima com uma história dessa, né? É verdade. Eu que juro todos os dias para o meu pai e para a minha mãe que mova o mundo por vocês. E quando vê uma história dessa, parece que é um soco na cara da gente, né? Meus pais, ó, beijo para vocês. Nunca, nunca, jamais vou abandonar vocês.